Um ano depois de perder a mãe, a empresária Camila Alves ainda vive o pesadelo da dor e também da saudade. Hoje eu não tenho minha mãe, entendeu? Vai chegar o dia das mães, agora era pra gente estar comemorando o meu aniversário que é dia 13 de maio. A ideia Oliveira da Silva Brito tinha 59 anos e passava por um tratamento contra o câncer. Ela foi morta no dia 30 de abril do ano passado na casa onde morava, na Vila Mauá, aqui na capital. Depois do crime, a polícia começou uma investigação para descobrir quem eram os assassinos e por qual motivo a mulher havia sido morta. Por conta própria, a filha da vítima também foi atrás de pistas. Dez meses depois, Edinaldo da Conceição Silva e Frank Silva Borges do Nascimento foram presos em uma fazenda no Pará, onde estavam escondidos. Os criminosos chegaram na casa da vítima por volta de 7 horas da noite. Um deles bateu no portão e pediu uma água. Dona Idê, gentilmente, cedeu então um copo de água para os criminosos. Foi aí que os dois homens invadiram a casa e começaram as agressões. Eles queriam a TV e também um aparelho celular. Os dois mataram a Dona Idê por volta de 7 horas, 7 e 10. Mas só voltaram na casa duas horas depois, por volta das 9 da noite, para buscar os objetos, a TV e também o celular. Quando presos, os dois bandidos confessaram à polícia o crime e disseram que fizeram tudo isso simplesmente por causa de 150 reais que deviam para um traficante. Foram lá e teve coragem de dar 11 facadas na minha mãe. Camila conta que até ficou aliviada com a prisão dos denunciados. Mas 15 dias depois, ela descobriu que Frank Silva conseguiu uma alvará de soltura e está em liberdade. Na decisão, o juiz Luiz Henrique Liz Galvão de Lima disse que Frank Silva, que é cunhado de Edinaldo, alegou inocência e que só teria ido à casa da Dona Idê para buscar a TV junto com o cunhado. Mas não sabia que Edinaldo havia cometido um crime. O que nos trouxe surpresa foi justamente a soltura do mesmo, já que em determinado momento eles foram presos juntos. Então fica a pergunta, se o senhor Frank Silva não tinha nada a dever, por que fugiu também? A família contratou um advogado no Pará. Agora, um novo pedido de prisão preventiva para Frank Silva será feito. O caso corre em segredo de justiça, mas estamos analisando algumas informações, principalmente em relação ao senhor Frank Silva, para ver a possibilidade de requerermos, de trazermos aí essa questão da representação de prisão preventiva contra o mesmo. Mais uma vez, Camila vive o pesadelo de tentar colocar na prisão o homem denunciado, de participação do assassinato da mãe dela. A única coisa que eu quero é justiça e enquanto eu tiver força e fé, eu vou lutar. Você sabe que eu vou lutar até o fim.